Falar de Jogos Regionais 2024, que esse ano está sendo disputado lá em São Sebastião. E São José dos Campos continua firme em busca do seu décimo título consecutivo. E depois de sete dias de disputas, a delegação joseense aumentou a vantagem em relação ao segundo colocado, que é a cidade de Pindamonhangaba. Vamos dar uma olhadinha na classificação geral? Matheus, coloca pra gente, olha só. São José dos Campos segue líder agora com 215 pontos. Pindamonhangaba vem em segundo com 50 pontos a menos, 165. Depois Mogi das Cruzes assumiu a terceira posição com 98. Campos do Jordão caiu pra quarta posição com 93. São Sebastião, 82. Aí mais abaixo vem Guararema, Santa Isabel, Ilhabela, Jacareí, Caraguatatuba. Lembrando que tem muito mais cidades, né? A gente só separou as dez primeiras só pra ilustrar pra vocês. O Matheus vai colocar aqui pra gente o quadro de medalhas dessa 66ª edição de Jogos Regionais. Olha só. São José dos Campos foi campeão já no biribol masculino, capoeira feminino, damas feminino, futebol feminino. Aliás, futebol feminino foi agora pela manhã. Judô masculino e feminino, karatê masculino e feminino, natação masculino e feminino, taekwondo masculino e feminino. Olha só as artes marciais, que espetáculo aí de São José dos Campos. A gente sempre fala deles aqui e estão corroborando ali dentro dos Jogos Regionais. Vôlei de Praia feminino também. No Sub-21, o basquete e o handball feminino também conquistaram o ouro. Na prata temos o atletismo masculino, atletismo aí do Diego Hipólito. Olha que beleza. O atletismo masculino e feminino, badminton masculino e feminino, capoeira, ciclismo, damas, tênis, vôlei. Tivemos um bronze com o tênis feminino e tivemos também aqui o quinto lugar da malha masculino. São os resultados de São José dos Campos até hoje pela manhã, que a gente conseguiu apurar. São José dos Campos, bem demais, hein, Paulito? Bem demais e ao que tudo indica, deve terminar como campeão dessa edição novamente dos Jogos Regionais. Tem ainda outras modalidades para competir, onde o São José é favorito. Uma belíssima campanha aí da rapaziada. A gente está vendo aí, o Matheus vai colocar para a gente, olha aí, algumas das delegações, o futsal, a galera aí do vôlei feminino, são algumas das equipes de São José dos Campos. Olha aí, pessoal, confesso que eu não sei quem são esses, de que modalidade são. Outra modalidade aí, São José dos Campos, campeão também. Enfim, tem mais um pódio para São José. Enfim, a delegação de São José realmente fazendo bonito lá em São Sebastião. Firme e forte para conquistar o seu décimo título consecutivo. São só algumas das delegações das equipes. Olha o futebol feminino, foi campeão hoje pela manhã, está aí em destaque para você. Muito bacana, é sempre o pessoal da Bocha ali, olha que legal a Bocha. Tem o pessoal mais velho, o pessoal mais novo ali junto, trabalhando junto. Muito bacana ter essa diversidade, olha só, mais uma equipe aí de conquistas da nossa cidade. Parabéns ao pessoal de natação, masculino e feminino, bem demais também. Muito bacana, realmente, a vôlei de praia, sensacional, né, Paulito? Tem uma grande festa e lembrando, né, os campeões e vices dentro dos Jogos Regionais garantem vaga para os Jogos Abertos, que serão mais uma vez lá em São José do Rio Preto, né, Paulito? É uma chance enorme de visibilidade para esses atletas, para eles poderem aparecer, para ficar guardado, inclusive, na memória. São muitos atletas novos, né, que vão competir e quando eles conseguem essas medalhas tem um peso muito grande para a cidade, então parabéns aí para todo mundo. Maravilha, sucesso e, claro, sexta-feira a gente atualiza o quadro de medalhas e também o posicionamento geral dentro dos Jogos Regionais.